A CIDADE NO BRASIL O que é que eu mando? Caralho É uma NAIPE, busão Deu para entender, surfista ou ladrão Mas aí, tá a moral, no raciocínio Quando você comprou esse kit e não tinha masculino Isso é verdade, tá legal, eu vou gastar Mas aí, essa cara é debochada, eu vou até aqui tentar Debochado, olhando para os lados Parece que tá falando baseado e eu tô falando igual aliado E mano, você é meu freguês, olha a sua tatuagem, tá? Tato japonês E a rima boa que eu veio pra mandar Até porque, meu mano, você é prepotente Metade professor e metade crente Rimando ou tá ileso? Cê tá rimando com o seu farol aceso? Eu não sei o que acontece O que é masculino antes fosse Meu kit é da hora, o seu é suétero de batata doce Diz o que passa, o que pega a visão E agora eu vou ter que bater nesses dois camelão Ele tava usando droga, nada vem até o plano Cê tá numa bad trip, vai fazer já uns três anos Diz o que passa, porque eu sou uma promessa Se é batalha de rima, eu tenho uma remessa Cê quer zoar um cara, você nunca muda Cê maldade truta, cê não floresce, cê nunca muda E no final das contas, ninguém te ajuda Porque eu tô florescendo, eu nem sou árvore de arruda Os dois vai voltar é fácil demais Cê não é eficaz, cê sabe que cê fica na encolha Há uns três ou quatro anos que você rima É sempre a mesma fita, truta sai dessa bolha Você não melhora, você não piora Cê tá estagnado e pra apanhar cê não sabe a hora Você não decora, cê não faz nada Na encolha, só serve para fechar a folha Aê, pode pá, sua voz até veio a falhar Mas calma meu mano, eu chego improvisando Essa bola aqui tá te enforcando Aê, rimando é chacota Eu achei o filho do HJ Aê, pode pá Então com certeza eu já vim aqui gastar Não sei se tem mais uma, é o aliado Tô vendo o seu corte meio errado Tá certo, caraca? Aê, aê, aê É, tá sendo enforcado que pena aqui no rap Eu sou piscinista, cara É claro, eu não sabia que você era sarro vasoquista Isso aqui é foda Na moral, tá ligado? Fazendo rap num astral Na moral, eu vou arquitetando Que é gastar os meus kits Outro pelo sol, então essa calça faz três anos Se eu não soltar ela, eu vou sair andando Isso aqui é foda, caralho Meu pai, eu também vou no rap do seu pai Vou até me tendo, se eu tirar essa calça Você roubou da sua prima irmã Aê, vou virar barulho da batalha Barulho, barulho, somente para quem gostou da rival do troupê Barulho, barulho, para a tag Barulho, barulho Barulho, 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 barulho Barulho, 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 barulho Barulho, 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 barulho Barulho, mão direita para a troupê família Satisfação rapaziada, nós vamos É isso, o trompê passando, certo? E a contagem que tá indo, meu senhor? Claro, eu tô contando. Aí, mão direita pra dar recusqueira no contato. Tomara o seu cu. Vamos lá pra lá, Clive. Clive, trompê, certo? O reino é todo nosso até onde o olhinho chegar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Os leões fugir e as hienas vão correr. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, uou, uou! Mata ele! 3, 2, 1! É, que as hienas e hienas vão correr. Vão desmerecer que eu faço acontecer o seu cuzão. Mas esse MC também que sempre vai perder. Porque você não passa de um cuzão. Eu procedei, as hienas vão vir de você. É sério. Rimano não incomoda, Clive, desde 2015 inimigo da moda. Então deixa em si que isso não é problema. Porque cê sabe né parceiro que eu quebro a cena. Eles rir demais, pode passar o MC. Mas quando eu crescer os que riram vão aplaudir. Pode passar. Rimano não comete. Tão me esperando cê crescer desde 2017. Aê! Rimano não é capaz. O corte do Cebolinha com uns cabelo a mais. Aê! O corte do Cebolinha é o aliado. Dizem que são, por isso cê tá errado. Porque esse Nicará vem rimar sem disciplina. Você é o Cebolinha, cê sempre erra a sua cima. Pode crer, sinceramente truta, você veio a perder. Até porque meu truta, o Clive tá calvo. Erra minha zima, mas não erro o alvo. Cê não erro o alvo, nem o seu arrombado. Até porque é um bagulho vermelho listrado. Só pra você ver que você não se comove. Porque se der zebra na batalha, o Clive resolve. Enquanto cê não luta, eu erro o alvo, não. Calma aí, rimano na sessão. E nunca nessa vida o dropeo erra o alvo. Só que eu te tomo e cê nunca acho malvo. Demorou, eu não acho malvo, pode pá. Quando ele tiver em Dubai, eu vou instalar. Ele vai achar que fugiu, só que cê não viu. Eu pego a minha coisa e ainda saco do fuzil. Na verdade, acho malvo sim, sou inteligente. Com certeza acho malvo aqui na minha frente. Ae, rimando não incomoda. Esse é o malvo que assistiu o Esquadrão da Moda. Barulho pra batalha! Barulho, barulho, somente para quem gostou da rima do Clive. Barulho para drope. Mais uma vez e com vontade, família. Clive! Drope! Mão direita pra Clive aí, família. Clive, mão direita. Que hora legal. Mão direita pra drope. Clive passando pra próxima fase. Tá bom, tá vinte a oito agora. Tchau, irmão.